As imagens são impressionantes. Um carro de passeio invadiu o pátio desse poço de combustíveis e bateu em uma coluna de sustentação. Observe que a condutora do veículo em momento algum tenta parar o carro. Ela apenas desvia de uma bomba, mas não consegue evitar o acidente. Faltava 20 minutos para as 10 horas da noite. Não havia nenhum veículo abastecendo. Repare que um frentista estava usando o computador e, de repente, ele sai. 15 segundos depois, um carro em alta velocidade invade o posto e destrói a central que o funcionário estava. Em seguida, ele bate na coluna. Em frente à loja de conveniências, haviam várias pessoas. Assustadas, elas saem correndo, desesperadas. No veículo estavam duas mulheres. A passageira imediatamente abre a porta e sai. A condutora permanece no carro. A amiga que estava de carona conta que, antes da batida, elas estavam ingerindo bebida alcoólica. A gente estava no chão bem bebendo. Ela estava bebendo uísque e um tal de 43. Eu bebi água de coco com um pouquinho. O 46 é... É uma dose de uísque, só que mais forte. Tris, né? Tocinha. Só que ela virava, ela virou muito forte. Aí, eu peguei... Minha avó falou que meu filho estava passando uma hora. Eu falei assim, não, amiga, me leva embora. Aí, na hora que chegou ali mais para trás um pouquinho, ela começou a acelerar muito. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, freio, o sinal fechou. De acordo com testemunhas, a motorista vinha pela Avenida João Naves de Ávila, uma das mais movimentadas da cidade. Enquanto chegou nesse ponto, próximo à Universidade Federal de Uberlândia, ela viu o sinal luminoso fechado. E para não bater nos veículos, ela entrou no posto. E ela conseguiu parar só nessa coluna, que fica ao lado da bomba de combustíveis. Carnot atingiu a bomba e a situação não foi piorada, né, em relação ao que está agora. Como está agora, não é risco de explosão. O dono do posto mora a cerca de 300 metros do estabelecimento. Ele ouviu de casa o impacto do acidente. Foi um barulho de som doce. Quando eu cheguei na janela, não deu outra. Olhei no posto, tudo danificado. Aí, corri para cá, chegamos aqui, uma mulher bêbada, foi cortar a volta por dentro do posto, em alta velocidade, sem habilitação. E atropelou tudo aqui, arrebentando o posto, a sorte que não pegou numa bomba de combustível, que poderia causar um dano bem maior. Explodiu o quarteirão inteiro, se um posto desse pega fogo. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados para fazer o resgate. Porém, a motorista negava atendimento. Só saiu do carro, depois que a família chegou e conversou com ela. Não ficou presa, ela conseguia ser retirada facilmente, apenas não queria, né, atendimento militar. Mas com a chegada da família, a vítima foi cedendo e aceitou o atendimento do bombeiro. Foi encaminhada consciente, orientada, ela está estável. Teve TCE leve e algumas correações pelo corpo. A motorista de 28 anos não possui carteira de habilitação. E além do relato da passageira, ela estava com sinais de embriaguez. A polícia militar fez a prisão em flagrante. O ressalto que ela é inabilitada, constatamos sinais e sintomas de embriaguez. Neste caso, ela foi convencida a ser levada pelos bombeiros até a unidade médica Uai Pampulha. E, ao mesmo tempo, recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante. Está constatada através, como eu disse, sinais e sintomas. Após o atendimento médico, ela será encaminhada para a delegacia de polícia civil. Por sorte, nenhum funcionário do posto ou cliente ficou ferido. E o que sobrou para o dono foi limpar tudo o que foi destruído e contabilizar o prejuízo. O prejuízo físico até não é tanto. Computador, móveis, máquina de cartão de crédito, isso é coisa. Mas agora o posto vai ter que parar, pelo menos 10 dias. O sistema de automação do posto parou tudo. Impressora fiscal que gasta muitos dias para lacrar uma nova. Então, o posto parado por dia, o prejuízo líquido é 20 mil reais por dia. E o prejuízo bruto, em torno de 30 mil reais. Funcionário parado, posto parado, sem vender combustível. Prejuízo grande. A sorte é que não machucou ninguém. Porque se tivesse matado um frentista aqui, uma coisa seria pior. E o tempo para o que houver, em torno de caração. Imparadeu. Ed bạn. Espadou.